Bom dia, Jéssica! Hoje você tem uma amiguinha nova! Ah, a luna nova sempre dá trabalho! Tava bem melhor só eu na sala! Oi, professora! Oi, Jéssica! Meu nome é Maria Clara! Seja muito bem-vinda à nossa escola, Maria Clara! Pode se sentar! Obrigada, professora! Tenho certeza que é uma ótima escola! Oi! Perto de mim, não! Senta aqui! Aqui é o seu lugar! Tá bom! Eu só queria ser amiga dela! Meninas, agora peguem o material, abram os cadernos que eu vou passar matéria no quadro! Hahaha! Já sei o que eu vou fazer! Mas o que significa isso? Quem jogou esses papéis? Foi ela, professora! Olha só! Lá perto da mesa dela tá cheio de bolinhas! Eu? Não, não, não! Ah, não foi você não, Maria Clara! E o que significa isso? Pode me explicar? Mas não fui eu, professora! Sei! Por favor, recolha todos esses papéis e jogue no lixo! Lugar de lixo é na lixeira! Tá bom, professora! Você não pode me ajudar, Jéssica? Não, não fui eu que joguei! Prontinho, professora! Muito bem, Maria Clara! Espero que isso não se repita! Agora que a Maria Clara já terminou, meninas, vamos responder as continhas! Quero ver quem vai responder pra mim! Você, Maria Clara! É, é, eu, professora! Exatamente você, Maria Clara! Tá bom! Dois mais dois? Jéssica, me ajuda! Te ajudar mais, é claro! Dois mais dois é igual a quarenta e quatro! Obrigada, Jéssica! E agora, quatro menos um, quatro menos um, é igual a um! Essa é muito fácil! Verdade! Faz sentido! Tem até um aqui! Jéssica, Jéssica! É a última! Me ajuda, por favor! Cinco mais três é igual a cinquenta e três, Maria Clara! Obrigada, Jéssica! Se não fosse por você, iria tirar um zero! Não tem de quê! Ela acreditou mesmo! Professora, terminei! Certinho! Vamos lá corrigir! Mas o que é isso, Maria Clara? Está tudo errado! Ai, meu Deus! Já tô vendo que... Ai, abram o caderno, meninas! Vamos lá que eu vou explicar tudo pra vocês! Hora do lanche! Uhul! Hora do lanche! Pronto, pegaram... Maria Clara, mas o que é isso? Não é hora do lanche? Claro que não, Maria Clara! Pode guardar e preste atenção! Ai, 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 Maria Clara! Você chegou hoje, mas já tá dando um trabalhão, hein? Desculpa, professora! Tá desculpada! E que isso não se repita? Ah, e outra coisa! Eu preciso confirmar seu número de telefone! É 9595? Isso mesmo, professora! Muito bem! Então vamos lá, meninas! Separação silábica! Escrevam a palavra boneca! Será? Um número desconhecido? Alô? Oi? Oi! Quem tá falando? Maria Clara, o que é isso? Não pode usar celular na sala de aula! Ai, desse jeito não dá! Vou chamar os seus pais! Não, professora! Eu não sou meus pais, não! Desculpa! É que alguém me ligou! Dessa vez você foi longe demais! Eu vou chamar seus pais, sim! Nossa, eu não fui uma boa amiga e sou muito arrependida! Maria Clara, você me desculpa! Eu não fui uma boa amiga pra você! Mas a partir de hoje vai ser diferente! Você aceita ser minha amiga? É claro que eu aceito ser sua amiga! Vem ficar aqui atrás! Melhores amigas? Sim! Galerinha, nós sempre devemos tratar muito bem os nossos amigos! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Ó, hora do recreio! Vamos, vamos!